Fala aí meus filhos e minhas falantas, sejam bem-vindos a mais uma paródia aqui no canal Mas antes de assistir, já deixa o seu like Já deixou? Não deixou né? Então 5 segundos E a meta de likes pra essa paródia é de 5 mil likes galera Isso é muito pouco pra vocês, então deixa o seu like pra poder me ajudar, beleza? E quem quiser ganhar um coraçãozinho meu, é só comentar aí embaixo Hashtag picolé Vocês vão ter a conta quando vocês verem a paródia Mas se quiser ganhar um coraçãozinho meu, comenta logo que eu souber da coração durante as 5 primeiras horas, beleza? E é isso galera, chega de enrolação, bora pra paródia, fui! Já vai deixando seu like e se inscrevendo no canal O dia hoje esquentou pra valer E não tá correndo nenhum ventinho E acho que eu vou derreter Meu Deus, o que eu vou fazer? Achei umas moedinhas Estava aqui nessa bolsa Vou comprar um picolézinho Minha mãe nem vai perceber Ah, Julinho Ainda bem que você tá chegando meu filho Tá chupando picolé né, tá muito calor Calma aí que tem umas moedinhas aqui que eu separei pra tu comprar um sal Pra eu temperar a comida Eu vou pegar aqui e tu fala pra mim, tá rapidinho Calma aí que tem umas moedinhas aqui que eu separei pra tu comprar um sal Pra eu temperar a comida Eu vou pegar aqui e tu fala pra mim, tá rapidinho E aí, cadê o dinheiro que tava aqui guardadinho? Mãe, peguei e fui comprar um picolézinho Não pediu e pegou escondidinho Mãe, desculpa é que eu peguei bem pouquinho E quem mandou você pegar? E como eu vou temperar? Comida sem sal vai ficar E vai comer sem enxamar E se você gostou dessa paródia Deixa o seu like, se inscreve no canal Ativa o sininho E até a próxima Fui